Olá, muito bom dia! Vem junto com o Sandro Pires, 11 horas 30 minutos. Que bom que a gente chegou aqui, você já tá aí preparado, preparado, jovens, as crianças, toda família, o senhor, a senhora da melhor idade. Muito obrigado de coração, aqui, abraço carinhoso, aqui em Quebra Costel, em cada um de vocês. Estamos chegando ao vivo, direto do estúdio do SBT Interior, em São José do Rio Preto, pra toda a nossa região. Mais um primeiro impacto interior, que todos estejam tendo aí uma ótima sexta-feira. Hoje, dia 17 de maio de 2024, segura, porque a partir de agora é a notícia da nossa região, notícia do interior de São Paulo, ao vivo pra você aqui no SBT. A gente começa essa edição falando de uma operação conjunta da Polícia Rodoviária com a Polícia Federal, Polícia Militar Rodoviária, que é conhecida como a Polícia Estadual Rodoviária. Prendeu um homem por tráfico de drogas em Andradina, o sujeito ficou nervoso, a polícia fazia uma pergunta pra ele, ele respondia. Aí daí um pouco, o policial ia lá, fazia a mesma pergunta e dava outra resposta. Aí acabou se entregando e olha que não estava com pouca droga não. Esse caso aconteceu em Andradina, quem traz os detalhes pra gente é Rodolfo Pardini, aqui na nossa janela da notícia. Bom dia, Rodolfo. Fala, Sandro. Bom dia pra você, bom dia a todos. Essa foi uma das maiores apreensões de drogas, especificamente de maconha, que aconteceram na região. A gente tá aqui em frente à sede da Polícia Federal, em Araçatuba, onde essa droga foi trazida. E, neste momento, os policiais fazem uma nova pesagem da maconha. Inicialmente, uma pesagem feita já anteriormente pela concessionária, que administra a rodovia e também a Polícia Rodoviária, já estimou-se que a quantidade de maconha prendida chega a quase 3 toneladas. É muita droga. Inicialmente, 2 toneladas e 900 aí. É muita coisa, tá? Então, essa conferência final está sendo feita aqui na sede da Polícia Federal, em Araçatuba. O motorista, ele foi preso ontem à noite numa escânia, ele dirigia essa escânia, que estava carregada com soja, e ele foi abordado na rodovia Marechal Rondon, próximo ali à Andradina. Inicialmente, ele foi abordado por uma fiscalização de rotina que estava sendo feita por uma união de forças do Estado e também do governo federal, porque a Polícia Federal e a equipe do TOR, que é o Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária, faziam essa fiscalização. Esse motorista foi abordado e aí ele ficou nervoso para variar, como sempre acontece. Ao fazer a vistoria na carreta, os policiais encontraram essa grande quantidade de maconha que estava misturada ali entre a carga de soja. Então, houve todo o descarregamento dessa maconha, que foi trazida agora para a sede da Polícia Federal. O motorista, ele não teve o nome nem a idade divulgada, ele foi preso, já foi preso para responder para o tráfico de drogas, e segundo a polícia, inclusive, ele já tinha passagens pela polícia por porte de armas. Segundo o depoimento que ele prestou na delegacia, ele carregou o caminhão com soja em Dourados, e aí ele disse que parou em um posto e alguns desconhecidos teriam convidado ele a carregar essa droga para que ele recebesse uma quantia de R$ 20 mil. Claro que a polícia não acreditou muito nessa conversa, caô. Inicialmente, a polícia acredita realmente que ele colocou a soja para disfarçar a maconha que estava na carreta. E o destino final dessa droga seria a cidade de Guarulhos, em São Paulo, onde depois ela seria enviada para o Porto de Santos, e aí despachava para outros países. Então, uma das maiores apreensões de drogas aqui na região. Por isso a gente tem uma entrevista com a polícia rodoviária que trouxe mais detalhes sobre o caso. A gente estava numa fiscalização em conjunto com a Polícia Federal, aí deparamos com esse caminhão, fomos fazer uma fiscalização, ao fazer uma fiscalização no compartimento de carga, aí deparamos com vários fardos de droga, maconha, e aí conduzimos ela até aqui à base para poder tirar, para fazer a conferência, para poder apresentar na Polícia Federal. O que chamou a atenção é que ele ficou um pouco nervoso, que a gente fazia as perguntas para ele, ele respondia, daqui a pouco fazia a mesma pergunta, ele respondia diferente. Ele alegou que pegou essa droga lá na cidade de Bandeirantes, Mato Grosso, e ia entregar esse caminhão com a droga lá em Santos. Ele falou que ganharia nesse transporte dessa droga 20 mil reais. É, e é isso, Sandro. Então, para recapitular, o pessoal ainda está terminando aqui a contagem, a gente não vai chegar muito próximo ali. É pedido, inclusive, do pessoal aqui da Polícia Federal, para não atrapalhar ali o trabalho da pesagem, da maconha, mas a gente consegue ver aqui de fora, realmente, muita droga, muita coisa, vai ser pesagem, provavelmente, depois, essa droga vai ser exterminada, vai ser queimada, e isso não deve demorar muito, Sandro. É, com certeza, é um grande carregamento. Agora, a história do sujeito aí, de falar que já estava carregado com soja, e depois eles colocaram a droga, pelo amor de Deus, olha a quantidade de droga que tem aí, quantidade de tijolos, Pelo amor de Deus, com certeza, a droga foi colocada primeiro, e a soja só estava lá para tentar despistar a polícia. Agora, o sujeito, quando é preso, é o que o Rodolfo disse, o sujeito, quando é preso, ele tenta contar uma história aí, para não entregar quem contratou ele, e também a polícia não chegar até o receptador, porque, se não, se ele entregar, e a lei permite isso, que ele se cale, se ele entregar, acaba até pagando com a própria vida, ou algum familiar. Então, por isso, até o nome está sendo mantido em sigilo aí, pela polícia, para prosseguimento das investigações. Parabéns à polícia aí, que acabou pegando peixe grande nessa pescaria no mundo aí, dos atos ilícitos. Muito obrigado, Rodolfo, daqui a pouquinho você volta com a informação que vai pedindo passagem para a gente. É uma piscada, uma notícia. Somos os caçadores de informações, e estamos aqui para te informar primeiro, antes da concorrência, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Equipes da Polícia Civil de Aracatuba, Mato Grosso do Sul e do Ceará, deflagraram hoje mais uma fase da Operação Guatambu, que investiga uma suposta organização criminosa, que seria especializada no tráfico de cocaína. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão relacionados ao inquérito policial que investiga crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As buscas aconteceram em Birigui, aqui no estado de São Paulo, e em Campo Grande, Anastácio e Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, e também em Fortaleza, no Ceará. Foram apreendidos celulares, maconha, uma pistola, um revólver, dois carregadores e 13 munições. Duas pessoas foram presas por posse irregular de arma de fogo. Segundo a polícia, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, uma das equipes descobriu em Campo Grande uma oficina mecânica, que seria de um dos investigados, que fabricaria fundos falsos em veículos para o transporte de entorpecentes entre os estados. Até o momento, a operação já resultou na apreensão de aproximadamente uma tonelada de cocaína e diversos automóveis. A gente continua acompanhando esta operação. É a união das polícias desses três estados que está resultando em apreensões e no esclarecimento da atuação de cada integrante desta quadrilha. Agora nós vamos falar de um caso ocorrido aqui em São José do Rio Preto. Perseguição, troca de tiros e morte de um suspeito ontem aqui na cidade. A ocorrência começou quando o motorista desrespeitou uma ordem de parada dos policiais. Se vão saber desse caso, o repórter Lucas Piccolo, ao vivo, conta pra gente. Lucas, bom dia. Bom dia, Sandro. Uma ótima sexta-feira pra você, pra todos que estão nos acompanhando. Toda essa perseguição começou em um distrito de São José do Rio Preto e durou, então, já dentro da cidade, dentro do bairro Vila Toninho. Durante todo esse trajeto de fuga, né? Esse homem teria desobedecido diversas ordens de parada e fugido com o veículo preto que ele estava conduzindo. Inclusive, durante essa perseguição, ele se chocou duas vezes contra o veículo do BAEP e, mesmo assim, continuou desobedecendo as diversas ordens de parada. Não parou o veículo, continuou fugindo. E aí, quando ele entrou, então, dentro desse bairro, na cidade, ele se chocou por uma terceira vez, dessa vez contra o veículo parado. E aí, o carro dele ficou todo danificado. Foi quando, então, ele saiu do veículo e começou a aplicar uma fuga a pé. Ele correu, pulou o muro de diversas casas, entrou em diversos imóveis também, em vários terrenos. Isso pros policiais não conseguirem identificá-lo. Foi feito ali um cerco em todo o bairro pra que o homem não conseguisse fugir. E os policiais também contaram com o apoio do helicóptero Águia. E foi as equipes, né, que estiveram dentro do helicóptero que conseguiram identificar o telhado de uma casa dentro do bairro. Esse telhado estava muito danificado. Os policiais, então, que estavam aí na rua, foram até essa casa. A moradora ali do imóvel já estava muito assustada quando os policiais chegaram porque ela disse que tinha ouvido um barulho muito forte e que estaria fugindo. Os policiais, então, entraram na casa. E aí, quando procuravam dentro de um dos cômodos, dentro de um quarto, encontraram esse indivíduo. Ele reagiu e teria disparado aí três vezes contra os policiais, que também, por legítima defesa, segundo o que eles constaram no boletim de ocorrência, também dispararam mais quatro vezes contra esse homem. Ainda segundo os policiais, ele ficou vivo depois dos disparos. E aí, então, os policiais tiraram a posse da arma de fogo dele. Depois disso, o corpo de bombeiros foi acionado, chegou até o local para fazer o trabalho de resgate, mas a morte do homem foi confirmada dentro da ambulância. Depois disso, as equipes foram até esse carro preto que o homem estava conduzindo. Lá dentro, encontraram diversas porções de um pó branco, que, segundo a polícia científica, apurou depois das investigações. É um pó muito semelhante à cocaína. Essa informação ainda não foi confirmada. Todas essas porções, claro, foram apreendidas. A arma utilizada pelo homem também foi apreendida. Segundo os policiais ainda, este homem já era conhecido por envolvimento no crime de tráfico de drogas. As armas utilizadas pelos policiais também foram apreendidas. Ok, então, Lucas, a gente continua acompanhando esse caso. Mais uma ocorrência aqui na cidade de São José do Rio Preto, que é a maior cidade aqui da nossa região, e é bastante movimentada no meio policial. E a gente traz todas as informações para vocês, viu? Olha, um homem de 39 anos foi preso após ameaçar a mulher de morte e desacatar policiais militares em Presidente Prudente. Os policiais foram até uma casa do Conjunto Habitacional João Domingos Neto para atender um desentendimento de casal. No local, a vítima contou que o marido, após ingerir bebida alcoólica, estava a ameaçando de morte e a xingando por ciúmes. Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito mordeu a perna de um dos PMs e tentou agredi-lo. Olha só! Meu Deus do céu! O sujeito, quando toma umas, fica corajoso, é, virou cão, tem que colocar coleira nele, focinheira, né? Focinheira! Olha só que coisa absurda, né? Depois de passar o efeito da cachaça, o sujeito vai acalmar, mas vai estar preso lá, né? Provavelmente, né? Até por segurança da mulher aí. Vamos lá! Tem que ver se ele não está com aquela doença que o cachorro transmite, é raiva? Raiva, é, tem que ver se ele não estava com raiva, né? Olha, a vida de policial também não é fácil, não, hein? Sai de casa, deixa seus filhos, esposa ou marido, né? Porque tem muitas policiais femininas, mas encontra cada caso aí nas ruas, hein? Difícil! Ó, a partir de agora você pode participar com a gente através do WhatsApp do Povo. Tá aí na sua tela, 17-981-27-8656. Participe com a gente, manda lá sua foto, sua mensagem. Quer um alô? Tá aí na empresa, tá em casa, tá de passagem aí vendo um amigo? Tira foto, manda aqui pra gente. Você também que tem uma sugestão de reportagem pro nosso repórter do povo, ou é um vídeo aí, de repente algo que está acontecendo bem próximo da sua casa, do seu trabalho, manda aqui pra gente, faz esse vídeo aí, e quer denunciar, quer manter sob sigilo aí a sua identidade? A gente respeita isso. E você, nosso repórter, participe com a gente, 17-981-27-8656. Em instantes aqui no primeiro Impacto Interior, hoje é o dia da reciclagem. E vamos falar da importância desse processo pro planeta e pra nós, seres humanos, que habitamos aqui o planeta Terra. Não saia daí, 11h44. Estamos de volta, 11 horas 47 minutos, comigo aqui, Sandro Pires, o homem da ripada. Deu pra perceber, né? Muito obrigado pela sua companhia, estamos juntos nesta sexta-feira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí de casa costuma separar o lixo para reciclagem? As latinhas, o plástico, né? Tem muita gente que faz isso e deve fazer, né? Essa consciência deve ser promovida, incentivada. E hoje é o dia da reciclagem, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas para conscientizar as pessoas quanto ao correto descarte dos resíduos. A Joyce Cremonesi está lá na represa aqui de São José do Rio Preto e conversa com a gente sobre esse assunto, né? Só com essa paisagem aí que a gente vê, represa, os mananciais. Você sabe que toda reciclagem é importante para a gente preservar o planeta. Tem muita gente que fala, Ah, não, eu vou reciclar para não deixar jogar na rua. Isso daí você não deve fazer mesmo. Mas vai além, né? O processo de reciclagem, essa é a importância. Não é verdade, Joyce? Bom dia para você. É isso mesmo, Sandro. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse impacto do lixo que a gente produz vai rair diretamente aqui, no meio ambiente, né? E a gente precisa, assim, se conscientizar. Para a gente ter uma ideia, né? Em 2022, o Brasil produziu pelo menos 80 milhões, quase 80 milhões de toneladas de lixo, de resíduos, né? E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, nem 4% desse volume foi reciclado. Então, quer dizer, né? São resíduos que são descartados, vão parar em algum lugar, mas boa parte deles poderiam, sim, terem sido reciclados, né? E evitar aí que, muitas vezes, rios, né? E também áreas aí de preservação sejam contaminadas com esses materiais. Eu vou conversar com o Douglas, que é da Secretaria de Meio Ambiente aqui de São José do Rio Preto. Douglas, Brasil, 80 milhões aí, né? De resíduos. Qual que é o impacto disso para o meio ambiente? Pensando aí que menos de 4% foi reciclado, né? Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. A todos que estão nos ouvindo agora. É, 17 de maio, né? Dia considerado pela Unesco o dia mundial da reciclagem. Eu costumo falar que, assim, o dia da reciclagem são todos os dias, né? Mas para que foi instituído esse dia? Para a gente separar um minutinho do seu dia de hoje para ter a consciência, né? Do resíduo que eu estou produzindo. O que eu tenho que fazer com esse resíduo? Para onde que ele vai? Porque hoje é muito fácil. Hoje a gente, o lixo que você produz na tua residência, você põe no saquinho de lixo lá fora e fala assim, ó, vai sumir, vai desaparecer. A gente se esquece que a gente mora no mesmo ambiente, na mesma área, no mesmo planeta. Esse lixo não vai sumir, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter a consciência de fazer esse descarte de forma correta, né? Para não impactar o meio ambiente, né? Os lençóis freáticos, como você citou aí. Porque esse lixo descartado de forma incorreta, ele vem parar aqui na represa municipal, por exemplo, entendeu? E uma coisa que a gente precisa ter consciência é que o lixo que a gente produz é de nossa responsabilidade, né? Isso, isso. Isso, assim, já está previsto desde a política nacional de 2010, ou seja, a gente está adiando uma responsabilidade que sempre foi nossa. Então, assim, engana-se quem falar, a responsabilidade é do poder público. Não é do poder público. A responsabilidade é solidária, né? É do poder público, é das empresas, é das importadoras. É nossa, como consumidor, entendeu? Então, a gente tem que pôr tudo num pacotinho e saber dividir essa responsabilidade e pelo menos fazer a nossa parte como munícipe, como consumidor, né? A gente sabe que tem muitos catadores, né? Pessoas que passam aí em porta em porta, pegando latinhas, plásticos, a gente tem cooperativas. Mas, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, inclusive o lixo que a gente coloca ali na nossa porta, ele passa também por uma separação, por uma seleção. Então, é importante que a população saiba que eles podem fazer essa seleção e ajudar ainda mais, né, o meio ambiente. Como que deve ser feito isso, então, para a dona de casa que está vendo a gente, vai colocar o lixo lá na frente, né? Como que ela deve destinar esse lixo, colocar esse lixo? Joyce, muito importante essa observação sua, porque, assim, a gente ouve direto, né? A munícipe, às vezes, reclamando, Ah, eu não tenho coleta seletiva, eu não vou fazer a minha separação, porque eu ponho meu lixo ali na frente de casa, a empresa vem, põe tudo no mesmo caminhão, mistura tudo que eu separei. Então, assim, não é bem a realidade, tá? Então, quando você consegue realizar essa separação do material que a gente fala, do material seco, que é o reciclável, do orgânico, já é um grande avanço para o município, para a população, para nós mesmos, porque esse resíduo, querendo ou não, ele não vai se misturar, não vai se contaminar, e o nosso contrato hoje de coleta domiciliar, ele passa por uma usina da própria empresa de triagem e compostagem, né? Então, tudo que a gente bota no saquinho de lixo para a empresa coletar, ela ainda passa por uma separação manual, entendeu? Então, cerca do que é coletado hoje, aproximadamente 30% é recuperado, entendeu? Entre recicláveis e material orgânico, né? Que vira o composto. Muito bem, obrigada, viu Douglas, pelas informações. E o Silvio mostrou aqui, né? Nós estamos na represa, tem sacolinha, tem aqui garrafa, né? Então, realmente, tudo isso, passou um vento, ó, para onde que essa sacolinha vai, né? Então, você, dona de casa, vai separar o seu lixo, pega ali uma sacolinha de supermercado, coloca as garrafas, papéis, latinhas, deixa separadinho e coloca lá para o pessoal da coleta, que, com certeza, vai ter uma destinação correta e você vai contribuir com o meio ambiente. Mas, além disso, a gente precisa pensar, opa, nas futuras gerações, né? É uma escola da rede municipal da cidade de Clementina, na região de Arassatuba, está com um projeto de conscientização dos alunos e também tem ajudado, né? As famílias que dependem aí da coleta dos materiais recicláveis da cidade. Vamos ver esse VT, que é muito interessante, com certeza, uma inspiração para toda a nossa região. Cada criança traz sua sacolinha e o resultado é esse aí. O Davi mesmo não perde a chance de trazer os materiais recicláveis para o colégio. O garoto já tem a consciência de que está ajudando o próximo e ainda aprendendo a preservar o meio ambiente. É uma parceria, né, do fundo social com a escola. A primeira-dama, a psicóloga e a assistência social vieram aqui, conversaram, explicaram sobre o projeto para os professores. E eles se engajaram e eu acho que estão dando um bom resultado. De vez em quando, minha família, meus parentes fazem churrasco lá na casa da minha avó. E aí eles bebem algumas bebidas, né, de latinha. É bom fazer isso porque ajuda a preservar a natureza, fazendo essa atitude nós fazemos a reciclagem também. O projeto foi desenvolvido nesta escola, em Clementina, no interior de São Paulo. E teve início com o incentivo do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Isso porque a realidade vivida pelos coletores de recicláveis preocupava os profissionais. Toda sexta-feira, a escola entrega sacolas vazias para os alunos. E eles levam para casa a missão de devolvê-las cheias de materiais recicláveis. Tudo que é coletado é distribuído para famílias carentes, que dependem da venda de recicláveis para sobreviver. A gente está trazendo um pouco mais de dignidade, até para que os nossos coletores ali, né, trabalhem com mais qualidade, né, o material vem limpo. A gente tem que exaltar, né, esse movimento da escola também. A gente percebe a qualidade do material, porque quanto mais limpo e higienizado esse material chega para os coletores, melhor valor monetário vai ter. O colégio também vai premiar os alunos e as classes que mais trouxerem os materiais até julho, mês do fim da primeira etapa do projeto. A gente teve um bom engajamento, tanto das crianças quanto até dos professores, porque a gente vai ter, né, os ganhos secundários ali, a gente vai ter uma premiação individual que a criança que trouxer mais material reciclado, ele vai ser premiado com uma bicicleta e a sala que tiver uma numeração, né, uma pontuação elevada também vai ganhar um passeio. A gente ainda está para definir isso. Para a Maria Cristina, que é coletora de recicláveis, o trabalho realizado pelas crianças facilitou muito a vida. Segundo ela, o que é recolhido em um dia na escola equivale a três meses de muito trabalho pelas ruas de Clementina. Quando vocês vão assim, vocês mesmos nas ruas, vocês têm mais dificuldade por quê? Tem por causa que vem muita coisa misturada, né, vem resto de comida, vem papel higiênico, muitas coisas assim que vai para o lixo. E aqui vem o material limpinho para vocês? Sim, facilitou bastante para a gente. Primeiro, 30 bag, a gente demora mais ou menos umas 4, 5 horas de serviço. Agora a escola ajudando, facilita o nosso trabalho. A gente está gastando mais ou menos umas 2 horas só de serviço para separar. Que bacana isso! Cadê a Joyce? Está posicionada ainda? Muito obrigado, viu, Joyce, pelas suas informações, né, chamando essa reportagem, que é um exemplo, né, um exemplo e os alunos ali, né, esses jovens que são a geração presente, a futura geração de políticos, de advogados, de jornalistas, elas têm a responsabilidade de formar opiniões também, até dentro de casa, né, para incentivar aí a reciclagem, né, e estão tendo duas aulas, né, de cidadania, para preservação do meio ambiente e também de solidariedade, porque é um produto que vai ajudar outras famílias carentes. Então, parabéns pelo projeto, são iniciativas importantes que têm que ser destacadas no meio da nossa sociedade, viu? E todos os municípios têm que criar políticas públicas, realmente, para incentivar, motivar aí a reciclagem, que é para o bem de todos nós, né? Agora é o seguinte, eu tenho um recadinho para você, antes da gente dar sequência aqui no Primeiro Impacto, eu estou recebendo a Aniele, tudo bem, Aniele? Tudo bem. Prazer te receber aqui, um recado importante para você, que precisa se qualificar profissionalmente, com estudos que cabem na rotina. A Unicesumar tem mais de 130 cursos EAD para você estudar no seu tempo e de onde estiver. Aponte o seu celular para o QR Code, que está aqui na tela, fale com o consultor e já garanta a sua vaga. E a Aniele traz informações importantes para quem quer se inscrever, né? Isso aí. Amanhã, em todos os polos da Unicesumar, estaremos de plantão, né? Para garantir, são os últimos dias para garantir uma visita no polo mais próximo de você. E também, para você garantir uma bolsa de até 50% de desconto e pagar a partir de R$ 9,90 no primeiro mês. Que bacana! Então, faça a sua matrícula amanhã, né? Isso. São os últimos dias para garantir 50% de desconto e pagar a partir de R$ 9,90 no primeiro mês. E olha, você ainda ganha uma carteirinha de estudante gratuita para pagar meia entrada em estágios de futebol, museus, cinemas e muito mais. Então, aponte o seu celular para o QR Code, que está aqui na tela, para você falar com um dos consultores da Unicesumar. E aproveite o plantão no polo mais próximo de você. Tem correia só amanhã? Só amanhã o plantão. Tá certo. Ó, entra em contato através do QR Code, você descobre aí o polo mais próximo de você, da Unicesumar. Obrigado, Aniele. Muito agradeço. A gente vai dando sequência aqui. Tem mensagem aí do público de casa? Daqui a pouquinho tem um alô aqui do pessoal que eu encontrei ontem. Tá assim de alô. Mariane de Guzolândia. Bom dia, Sandro. Te assistimos todos os dias. Bora almoçar conosco? Está convidado? Arroz, mandioca e bisteca de porco. Mas é só... Passa o endereço, Mariane. Vamos pegar o avião, o jatinho do Luizinho aqui? Nós vamos com a equipe toda. 20 pessoas. Marilda Rocha, de Catanduva. Sextou. Sandro, o meu almoço vai ser linguiça e pão de alho. Tá salivando minha boca. Tô faxinando a casa e quintal desde cedo. Parei para comer e assistir o primeiro Impacto Interior. Sou a Marilda Rocha, de Catanduva. Manda um abraço para a Iléia Barcelos, que não perde o seu programa. Todas as meninas aí de Catanduva. Obrigado. Próxima. Israel, de Rio Preto, também está ótimo. Está todo mundo no almoço. Só eu que não, né, Renatão? A gente, né? Só a equipe. Sextou, bebê. Ligadinho no primeiro Impacto Interior com o Sandro Pires. É sucesso total. Valeu. Já está preparando churrasco o Israel. Tiago Santana. Estou trabalhando e assistindo vocês. Sandro, um abraço. É isso mesmo. Bora trabalhar, porque as contas vêm. Mas fique aí com a TV ligada na gente. Valeu, Tiago. Quem mais? Lucinéia de Andradina. Adoro esse jornal. Parabéns, Sandro. Essa é a minha netinha, Kaline. Ontem foi a visita do Corpo de Bombeiros na creche. Ela ficou encantada com eles. Um abraço para o Corpo de Bombeiros de Andradina. Que maravilha. Isso daí é muito importante, viu? Muito importante esses passeios, essa interatividade. Deixa eu mandar um alô aqui, só para finalizar esse bloco, o pessoal lá de Olímpia que está assistindo a gente. Um abraço aqui para o seu Joaquim e para o Evandro, da Absoluto Produtos para Piscinas. Valeu, obrigado pela receptividade aí. Wesley e toda a equipe do Teixeirinha Materiais Elétricos também está com a gente. O Éder, o sócio Alexandre e o Fabiano, da KM Autopeças para Caminhões. O Serginho Demolidor, o Bob Joy e a esposa Isabel do Santos Taborda, lá do bairro Santa Evigênia. Obrigado, aquele abraço carinhoso no povo aí de Olímpia. Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Já, já, nós vamos falar de um estudante de 16 anos que acabou morrendo depois de ter a bicicleta atingida por uma moto na rodovia Marechal Rondon, em Birigui, em instantes mais detalhes para vocês. Meio-dia, dois minutos. Meio-dia, cinco minutos. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Um adolescente de 16 anos que estava em uma bicicleta morreu atropelado por uma moto na rodovia Marechal Rondon, em Birigui. Segundo a polícia rodoviária, eles seguiam na mesma direção quando o acidente aconteceu. Um motociclista de 53 anos sofreu fratura no pescoço e na mão direita e precisou ser internado para passar por cirurgia. O caso deve ser investigado. Os meus sentimentos aí aos familiares do adolescente. Estamos torcendo aí pela recuperação do motociclista e tem que apurar o que realmente aconteceu aí, se estava no acostamento, motociclista ou na pista. É difícil a gente fazer qualquer avaliação nesse momento. Só lamentar, né? Tem muitas estradas que não oferecem condições. Essa é a verdade, né? Que a pessoa não consegue, por exemplo, numa bicicleta ir para o acostamento. Não tem acostamento. Isso daí é coisa absurda. E muitas estradas, mesmo não sobe sinais, muitas estaduais, não tem acostamento. Quando tem um acostamento, tem um desnível. Então, é um problema sério. Aí as pessoas têm que ir na pista de enrolamento de veículos mais rápidos. Porque a bicicleta é um veículo de tração humana e nas estradas tem que ter o sinalizador. Aí existem regras. A gente não vai ficar vendo isso agora. A gente só tem que lamentar realmente o acidente grave aí que terminou com a morte de um adolescente e outra pessoa gravemente ferida. Triste, lamentável. E olha, no mês de conscientização no trânsito, a Polícia Rodoviária de Arassatuba intensificou as ações do projeto Rodovia Mirim em toda a nossa região. O objetivo é informar as crianças para garantir futuros motoristas que contribuam para um trânsito seguro. Acompanhe. Se engana quem pensa que trânsito é assunto só para adulto. A nova geração já está se preparando para dirigir de maneira consciente no futuro. Aprendemos sobre o acidente, sobre pipas. Aprendemos também sobre jogar bola na rua, que não pode. Teve alguma coisa que você fazia e não sabia que era errado e agora vai parar de fazer? Sertar pipa no meio da rua, né? Eu aprendi a como se dar com o trânsito. As crianças são de uma escola da cidade de Barbosa, no interior de São Paulo. Quem acompanha toda a turma é a Mara Isa, que é professora do colégio. Segundo ela, os alunos ficam ansiosos para participar das atividades conduzidas pela Polícia Rodoviária. É uma turma bem animada, participativa, principalmente nessas aulas mais práticas e tudo mais. E, pelo que a gente viu no andamento hoje, aqui no dia, eles amaram o passeio. As ações são educativas e começam com uma aula teórica. Bom dia, Cláudia! Muito bom! As autoridades ensinam os estudantes do ensino fundamental a como evitar situações de risco nas rodovias. Depois, as crianças partem para os carrinhos e para a pista, onde simulam os aprendizados na prática. A gente tem, dentro da base do policiamento rodoviário, uma representação de uma rodovia. Nós chamamos de rodovia Mirim. E aqui eles têm a oportunidade de encenar papéis como policial militar rodoviário, condutor de veículo ou até mesmo pedestres. Nós temos sinais de parada como para escrito no chão, dê a preferência. Então, conforme eles vão conduzindo o veículo, a representação do veículo deles, eles vão tendo que obedecer essas regras de trânsito. Normalmente, o programa Rodovia Mirim é realizado toda sexta-feira, aqui na base da Polícia Rodoviária de Aracatuba. Mas, por conta do Maio Amarelo, mês da conscientização sobre os acidentes de trânsito, as atividades foram estendidas. E, durante todo esse mês, também serão realizadas as quartas-feiras. Uma forma dos pequenos aprenderem brincando e levarem os ensinamentos para casa. Não passem da linha, espere as pessoas pararem, para no pare, que se você não fizer essas coisas, isso pode acabar acontecendo um acidente muito maior. Então, tomem cuidado. Isso é muito importante, esse trabalho. É a conscientização, essa mensagem que é levada para essas crianças, mesmo que hoje elas ainda não estejam conduzindo nenhum veículo, mas elas fazem parte do trânsito também, como pedestre, né? É uma parte importante e mais frágil. E leva esse conhecimento para o pai, para o tio, para o avô, para a mãe, né? Quando estiverem lá nos veículos, né? De repente, o adulto infringe alguma regra, tem que chamar a atenção. Fala, não faz isso, não. Eu vejo meu filho de quatro anos, cinco anos agora, tem essa consciência porque é passado na escola, então é importante isso daí. Vamos formar futuros motoristas conscientes. A gente vai dar um recado agora para você. Estou aqui com o Edemir. Tudo bem, Edemir? Como é que você está? Da Únicos, olha, o super lançamento da Únicos, Casa 1 Vista Norte, na continuação da Mira Solândia, a casa mais bonita do Minha Casa Minha Vida. Condições imperdíveis. E o Edemir de Oliveira está aqui comigo hoje, vai contar tudo para a gente. Fala o que é esse empreendimento. O Casa 1 Vista Norte é um produto da Únicos Construtora para São José do Rio Preto. Como todos estão vendo aqui, é a casa mais bonita do programa Minha Casa Minha Vida, onde o financiamento é feito com a Caixa Econômica Federal e o cliente nosso pode estar aí conseguindo também até R$ 45 mil de desconto pelo subsídio do governo. E para quem ainda tem interesse em adquirir a sua casa no Vista Norte, nosso plantão fica na Avenida Mira Solândia, ali na esquina do supermercado Trídico. Entendi. Nossos corretores estão lá para atender esse nosso cliente, ele chega, já faz uma simulação, já sabe o valor da parcela de financiamento, entrada facilitada com a Únicos e documentação grátis. Ele não paga nem TBI nem registro, a Únicos paga essa documentação para o cliente. A pessoa já pode levar alguma documentação, comprovante de renda, por exemplo? Deve levar toda a documentação, o RG e CPF, o seu holerite, certidão de estado civil e um comprovante de residência. E com certeza é a casa mais bonita do Minha Casa Minha Vida, realmente. Vai lá para conferir, a gente está vendo ali e dá até para ampliar depois, né? Dá até para ampliar, nós temos lá uma sugestão de ampliação para o terceiro quarto com suíte, que a gente entrega para o cliente. Viu só? Ficou na dúvida aí? Tem o WhatsApp aqui, casas a partir de R$195 mil, descontos de até R$45 mil, mais em TBI registro grátis plantão de vendas na Mira Solândia, ao lado do supermercado Trídico, realização Únicos Incorporadora. Valeu, Edmir. Obrigado. Bom final de semana. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Vamos almoçar? Ainda não, Renatão. Carma! Manda a Anaconda, segura a Anaconda! Vamos lá, então, com as mensagens do público de casa. Maria Célia Longui está com a gente. A reciclagem vai além da preservação do meio ambiente, pois melhora a situação das famílias que sobrevivem desse trabalho. Os gestores municipais precisam dar mais importância a esse trabalho, que nem sempre é valorizado e a população dos municípios se engajar nesta causa. Maria Célia, obrigado pelo seu comentário aí em panorama. Próxima, Vera Covezzi. Sandro, boa tarde. Você está muito elegante com esse blazer. Obrigado! É uma da de sorte do Iguatemi. Nos ajude a colocar uma lombada ou radar em frente ou perto da agência da Caixa Federal ou um posto policial. Nós, moradores dos prédios, não estamos aguentando esses barulhos de motos. Isso fica tarde, manhã, madrugada. Levantamos estressados. Nos ajude, por favor. Mora há 25 anos neste bairro, na Avenida Vetoraço. Atenção, nós vamos ver aí a Avenida Vetoraço. A nossa equipe vai pegar seu contato, Vera? Vamos fazer um repórter do povo lá. Pode ser, Melissa? Pode ser, para a gente ver o que é preciso? Vamos mandar a nossa equipe para lá, tá bom? Então, Secato de Arassatuba, bom dia. Secato, gostaria que você mandasse um abraço para todos os meus amigos do município Água Limpa, Jacutinga e Prata, 1 e 2, aqui pertinho de Arassatuba. Opa! Um abraço para o pessoal da Água Limpa, todo mundo aí, tá bom? Evaristo de Itaíuba. Oi, Sandro, hoje é meu aniversário. 63 anos de vida. Tá novo! É um bebê, é uma criança. Manda um abraço para mim e para minha esposa, Eliana, e também para o nosso filho, João Pedro Evaristo de Itaíuba. Um abraço para você. Muita saúde, pai. 63 anos. Ih, ó! Vai longe. Tiago Prado de Rio Preto. Pessoal da Miguel Motoflex aqui trabalhando e acompanhando vocês. Opa! Tamo junto. Um abraço para vocês. Não desliga a TV, não. Joga o controle fora. Só fica aqui no SBT interior, tá bom? E muito obrigado a todos os comerciantes, os empresários, os vendedores, o pessoal responsável aí pela limpeza das empresas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com muito mais notícias para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um caso lamentável ocorrido aqui em São José do Rio Preto. Um grupo de estudantes se juntou para agredir um coleguinha de escola. Só que esse colega, ele sofre de esquizofrenia. O caso chegou na polícia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa reportagem, tá bom? Meio dia, 15 minutos. Até já. Meio dia, 17 minutos. Duas escolas em Rio Preto foram alvo de furto e tentativa de furto de fiação elétrica nas últimas horas. A primeira ocorrência foi ontem na escola municipal doutor José Maria Rolenberg Sampaio, na Vila São Jorge. Uma funcionária da escola, ao chegar para o trabalho, pouco antes das 7 da manhã, viu dois indivíduos. Um na calçada e o outro estava em cima do muro, retirando a fiação do poste de energia. Com a presença dela, os ladrões fugiram em rumo ignorado e a polícia foi chamada. A outra ocorrência foi hoje, no início da madrugada, e ficou na tentativa. Foi na escola municipal Valfredo de Andrade Fogaça, no Jardim Itapema. O alarme foi acionado e dois guardas municipais que estavam próximos do local foram ver o que estava acontecendo. Ao chegarem lá, viram um homem saindo da escola pulando o muro. A pessoa que vive em situação de rua e que estava com uma faca de serra na cintura, foi contido, algemado e levado para a delegacia. Ele confessou que furtaria fios e cabos para venda e consumo de droga. A supervisão de ensino disse que não foi necessário interromper as aulas na primeira escola e que a energia foi restabelecida ontem mesmo. Olha, o que prédios públicos, principalmente, mas a gente sabe aqui de ocorrência de pessoas, escritórios, que são alvos de furos de fios, o que tem isso daí? Gente, é algo absurdo, né? Por isso que as autoridades tentam rastrear para onde esses fios e cabos estão indo. É alguém que recebe isso daí, né? E que paga para ir aí com esse dinheiro as pessoas vão consumir droga. O que tem de ocorrência é algo absurdo. E olha, mais um caso de violência absurdo esse caso, hein? Envolvendo escolas. Um grupo de estudantes se juntou para bater em outro aluno. Só esse fato já causa uma revolta muito grande, mas a história é ainda pior, porque a vítima sofre de esquizofrenia. Lucas vai trazer todas as informações para a gente. Lucas, quais são os detalhes desse caso revoltante, né? Como isso aconteceu? Sandro, esse jovem, ele é laudado com esquizofrenia, o que causa aí mais revolta ainda, né? Mais lamentável ainda. Foi a avó desse jovem, então, que entrou em contato com a diretoria do colégio para informar sobre o ocorrido. Segundo o que o neto, então, passou para ela e ela repassou para a diretoria, dois alunos, depois ali de todas as aulas durante aquele dia, eles teriam se reunido com outro ex-aluno e os três, então, aproveitando aí que a vítima estava saindo do colégio, se reuniram e começaram a agredir esse jovem que sofre com esse problema de esquizofrenia. Dois dos jovens teriam segurado a vítima e acertado ela com socos e chutes e o terceiro jovem também que estava ali envolvido não teria agredido esse adolescente, mas ele estaria com o canivete na mão e estava ameaçando furar a vítima. O canivete não foi encontrado, dois dos três jovens já foram identificados, por enquanto foram liberados aí normalmente para ir para casa e esse terceiro jovem também que estava envolvido ainda não foi identificado. O caso segue sendo investigado, inclusive a requisição para a realização de exame de corpo de delito também já foi feito para identificar se nesse jovem aí que foi vítima dessas agressões ficou alguma marca aí para ajudar nas investigações. Essa escola de São José do Rio Preto é uma escola estadual, nós entramos em contato, inclusive, com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas até o momento do fechamento dessa reportagem ao vivo não tivemos nenhum retorno, Sandro. Que coisa absurda isso daí, é lamentável, né? Bom, a gente vai ficar de cima, vai ficar acompanhando aí a apuração policial, também das autoridades aí da educação para saber o que vai ser feito a partir de agora, né? Essa violência contra qualquer um é totalmente reprovável, né? E ainda mais com um adolescente, um estudante que tem aí um laudo de esquizofrenia que pode só piorar a situação dele, né? Muito obrigado, Lucas! A gente fica aqui acompanhando esse caso. E olha, quem pretende tentar uma vaga para ingresso na USP em 2025 e tem condição de vulnerabilidade socioeconômica, já pode fazer o pedido de redução ou isenção da taxa de inscrição para o vestibular da FUVEST. O Flávio Zani, ao vivo, chega com esse destaque. Esse pedido pode ser feito até que dia, Zani? Boa tarde para você! Oi, Sandro! Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a nossa programação aqui no SBT. A data que precisa ficar na mente aí dos candidatos é o dia 12 de julho. Dia 12 de julho. O valor da inscrição para o vestibular FUVEST neste ano, na verdade, o vestibular FUVEST 2025, que é aplicado este ano, é de R$211, porém, os pedidos de redução e de isenção podem ser feitos até o dia 12 de julho. Agora, quem é que pode fazer esse pedido? Quem é que se enquadra nesse perfil? Atenção para quem está acompanhando a gente e pretende fazer este vestibular agora no segundo semestre e se enquadra nesse perfil aqui. Olha só, alunos que estejam cursando ou pessoas que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública, alunos que fizeram o ensino médio através de exames nacionais de certificação, como, por exemplo, o Enseja ou o Enem, candidatos que vieram de escolas do Sistema S, a gente está falando aqui do Senai, do Sese, do Senac, que alunos de escola particular que tenham 50% ou mais de bolsa ou aqueles alunos que estejam na escola particular, mas que não pagam por esse ensino, que tenha gratuidade, pessoas que têm renda de até R$2.118, bruta ou per capita, também pode conseguir a total isenção dessa taxa, tá bom? Agora, é importante ficar aí com o site, porque quem puder acessar o site vai ter essas informações que eu passei e muitas outras, tá bom? O site é o fuveste.br. Inclusive, essas pessoas podem ter acesso às datas importantes deste vestibular agora para o segundo semestre, mas eu já posso adiantar algumas aqui. Dia 12 de julho é a data mais importante até agora, hein? Pedido de isenção ou redução da taxa de inscrição. Agora, o resultado, se esses pedidos vão ser concedidos ou não, esse resultado sai no dia 5 de agosto. As inscrições para a prova começam no dia 19 de agosto, terminam no dia 8 de outubro e a prova acontece em duas datas. No dia 17 de novembro, a primeira fase e a segunda fase em duas datas. Nos dias 15 e 16 de dezembro. Então, Sandro, os candidatos precisam, primeira coisa, acessar o site fuveste.br para ter acesso a todas essas informações e, se puder, não perder essa taxa de inscrição com redução ou isenção até o dia 12 de julho. Já, já eu volto, Sandro, para falar sobre dívidas. Quem é que não tem dívidas nesse país, não é? Ah, qualquer um. Pelo menos a maioria do povo brasileiro. Quando paga uma, já aparece outra, não é, Flávio? Está complicada a situação. Daqui a pouquinho, então, você fala sobre dívidas, tá bom? Vamos lá, vamos dando sequência ainda no setor de educação, porque as provas do Enem estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Com a divulgação das datas, os estudantes devem intensificar a preparação. Vamos ver. Beatriz e Carolina são gêmeas. Elas têm 18 anos e querem ingressar no curso de Medicina pela prova do Enem. Para isso, a folga dos estudos é apenas no domingo. Se uma desanima, a outra dá uma força. A gente se ajuda muito, ainda mais nessa época de maio, é um período bem cansativo, então não tem que deixar a peteca cair. A gente está cansada, a gente se ajuda, não, vamos, está acabando, logo, logo a espera está aí. Esses dias mesmo, ela estava, assim, bem desanimada, sabe? Eu falei, não, Bia, está quase acabando, não vamos desistir, sabe? Tem que incentivar, porque senão é bem complicado, puxado. As dificuldades das duas são diferentes. Aí também rola uma ajuda. Uma acaba orientando a outra na resolução das questões. As gêmeas já prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio outras vezes, justamente para se acostumar com a prova, que este ano será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro. Medicina, por ser um curso muito concorrido, tem que saber de tudo. Tem que estudar, não dá para iniciar nenhuma matéria, tem que saber todas. A preparação precisa começar bem antes da data da prova, principalmente para se organizar nos estudos. O planejamento é fundamental para não deixar nada para a última hora. É importante que o aluno tenha um bom cronograma de estudos personalizado e que ele aproveite bastante esse cronograma de estudos, para que ele crie uma base teórica satisfatória. Então ele tem que ter uma base teórica boa e realizar também muitas provas para treinar. Esse curso preparatório de Arasatuba está com 450 alunos em turmas de manhã, à tarde e à noite. O conteúdo das aulas é passado de forma mais objetiva, com foco no Enem e pensando em aproveitar ao máximo o tempo para estudar. Eu recomendo não tirar o pé, eu acho que vai até o final. No final você vai ter aí o seu mérito, o seu reconhecimento durante o ano que você estudou. Continua, faça revisão, vê o tema que mais aparece dentro daquele vestibular e faça uma revisão sobre o tema. A Luana também sonha em usar a nota do Enem para conseguir uma vaga e cursar medicina. Ela aproveita para revisar os conteúdos de sala em casa e se dedica aos simulados. O pensamento positivo também está em alta. Eu tento sempre estar bem informada, mas eu estou com boas expectativas em relação a esse ano. Eu estou me dedicando bastante, então acho que vai dar certo. Que bacana, parabéns. É só através do estudo realmente que você pode ter uma chance maior de fazer o que quer, de se dar bem profissionalmente. Há exceções também, mas mesmo que o estudo já está difícil, imagina ser eu. Então, a gente tem que incentivar os nossos jovens aí a se aplicarem, prestarem a prova, entrarem em uma universidade ou pública, de qualquer forma. Tem muitas aí que estão, a nota do Enem é importantíssimo, abre as portas de universidades. Então, vai lá, se dedique, tá bom? E olha, termina hoje, às três horas da tarde, o período de inscrição do vestibulinho das ETECs. O Rodolfo Pardini volta agora com essas informações. Ô, Pardini, quem pode participar, hein? Oi, Sandro, voltamos aqui. Então, são estudantes, né, que estão fazendo ali o ensino médio. Depende muito da vaga que ele vai optar. Porque, por exemplo, são mais de 41 vagas disponíveis nesse processo seletivo agora, para que os estudantes comecem a frequentar essas aulas a partir do segundo semestre. Então, as ETECs oferecem agora vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e também vagas remanescentes do segundo módulo. Existem várias regrinhas, por exemplo, para você fazer o curso técnico, você obrigatoriamente precisa ter ou concluído o ensino médio, ou estar cursando o segundo ano do ensino médio. Para as especializações, você já tem que ter concluído o ensino médio. Então, são várias as regras para você poder se candidatar. Todas as informações, o edital completo, o estudante, o candidato, encontra lá no site vestibulinhoetec.com.br. Reforçando, então, as inscrições terminam hoje, às 3 horas da tarde. Para se inscrever, além de entrar no site, tem uma taxa também que tem que ser paga de R$ 40,00. Aí a inscrição só vai ser válida a partir do pagamento deste valor. Então, os estudantes têm três formas de estudo. Tanto presencial, semipresencial ou também online. Então, uma oportunidade para os estudantes já saírem do ensino médio, com o curso técnico de especialização e o mercado de trabalho, a gente sabe que fica sempre de olho nessas pessoas que se especializam de forma rápida e os cursos técnicos são sempre bem eficazes no quesito geração de emprego pós a formação, Sandro. Com certeza. Vamos lá, meninada. Vamos fazer aí a inscrição. Muito importante, né? A ETEC tem uma qualidade de ensino já bem conhecida. Muito obrigado, Rodolfo. Muito bem, agora eu tenho um recadinho para você que está aí querendo fazer medicina. Olha só. Inscrições abertas para o vestibular de inverno. Reserva de vagas do curso de medicina da Unifadra Dracena. Isso mesmo. Reserva de vagas para o curso de medicina da Unifadra Dracena. Faculdade mantida pela Fundec Dracena, que é localizada aqui no interior de São Paulo. É uma cidade especial, povo acolhedor, um dos municípios mais seguros do estado de São Paulo. Então, você que quer fazer medicina, já, ó, mira a Idracena e a Unifadra, né? Então, o vestibular é nota do Enem, é pela nota do Enem e organizado pela VUNESP. Se você for aprovado e fizer a matrícula, já garante vaga na turma 2025 do curso de medicina da Unifadra Dracena. Portanto, a hora é agora. Faça sua inscrição no portal da VUNESP, vunesp.com.br. Informações no 18 3821 9004. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho. Uma excelente oportunidade para o ingresso no curso de medicina de uma instituição que é referência e que atua no cenário educacional há mais de 55 anos. Conheça mais a Faculdade Unifadra Dracena acessando o site fundec.edu.br. Vestibular de inverno medicina pela nota do Enem. É na Unifadra mantida pela Fundec em Dracena. Muito bem, eu vou ficar aqui mesmo para falar das mensagens do público de casa, o pessoal que está mandando aí, ó. Josué Ciribele, lá de Presidente Prudente. Quem é esse homem? Ratinho? Não, é o Josué Ciribele, de Presidente Prudente. É coisa de louco, né? Está com a namorada Esther. Estamos aqui assistindo o seu programa, Sandro. Valeu, Josué! É o sósia do Ratinho. Você é sósia de alguém, Anatão? E o Luizinho, tem alguém, algum outro sósia aí? Se tiver, a gente mostra aqui. Vamos lá, valeu, um abraço, viu? Marli Damiani. Sandro, hoje o maridão chegou de viagem, cestou. Maridão em casa, que maravilha. Parabéns aí para o casal, felicidades. Antônio de Rio Preto. Sandro, manda um abraço para minha sogra Joana, minha esposa Márcia e minha sobrinha. Estamos juntos, sempre assistindo vocês. Obrigado, Antônio. Toda a família aí, felicidades, bom final de semana. Elisabeth, de Votoporanga. Assista ao primeiro Impacto Interior, todos os dias. Meu programa favorito, enquanto faço o meu almoço. Olha, é uma notícia. Quem que é? É a sua mãe, Melissa? É a mãe da Melissa? Pensei que fosse irmã. Olha só. Valeu, Elisabeth, de Votoporanga, mãe da Melissa. Melissa Alcântara, a nossa repórter que está hoje como editor aqui do Primeiro Impacto. Álvaro de Indiana. Estou sempre na sintonia do SBT Interior. Ótimo final de semana para todos. Valeu, Álvaro de Indiana. Cidade próxima lá de Presidente Prudente. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. E em instantes, nós vamos falar sobre o prazo para renegociar dívidas no programa Desenrola Brasil. Vence na próxima segunda-feira, dia 20, para devedores que se encaixam na faixa 1. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Meio-dia, 34 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Meio-dia, 36 minutos. Hora de falar sobre dívidas. O prazo para renegociar essas dívidas sob condições do programa Desenrola Brasil. Vence na próxima segunda-feira, dia 20, para devedores que se encaixam na faixa 1. Que faixa é essa, hein? Vamos saber com o Flávio Zane, que tem as informações para a gente fazer a negociação. Eu já estava até virando de costas aqui, Flávio, sabe por quê? Para não ver as dívidas, porque elas aparecem na nossa frente aqui. Mas eu quero saber se eu estou nessa faixa 1. Fala aí para a gente. Pode virar de costas à vontade. Que dívida surge de qualquer canto. É uma coisa impressionante. Agora, faixa 1. Quem é? Quem está incluído na faixa 1 do Desenrola Brasil, né? São pessoas que têm dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Então, se a gente for fazer um exercício de memória aí, pessoas que se endividaram durante a pandemia. E a gente sabe que isso aconteceu bastante, não é? Agora, o valor de cada dívida não pode ultrapassar o valor de 20 mil reais. E também, pessoas que estão no card único se englobam aí nessa faixa 1 do programa Desenrola Brasil. Esse programa, ele pode abater até 96% do valor total da dívida. É bastante coisa. E os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados. Sem entrada e em até 60 parcelas, o que dá um total aí de 5 anos para pagar as dívidas renegociadas. Além de dívidas bancárias, é possível pagar também contas atrasadas em estabelecimentos de ensino, conta de água, conta de energia, conta de telefonia, conta no comércio varejista, não é? E tem uma informação que é importantíssima, viu Sandro? Porque às vezes quem está assistindo a gente agora tem mais de uma dívida em atraso. Tem duas, três, quatro. É possível juntar o valor de todas as dívidas e fazer apenas uma negociação, o que vai desburocratizar o processo e vai facilitar a vida aí do devedor. Agora, quem é que tem acesso faz o quê? Quem tem acesso faz o quê para conseguir entrar nesse programa, não é? Primeiro tem que acessar o site, que é o desenrola.gov.br ou o aplicativo desenrola no celular. Agora tem um fato importante. Às vezes pode ser que o seu banco, no aplicativo do seu banco, você já tenha acesso direto ao programa desenrola e aí você não precisa nem entrar no site e nem ter que baixar o aplicativo do desenrola. Então se você tem o aplicativo do banco aí no seu celular, seja qual o banco for, dá uma olhadinha se você acha aí o ícone do desenrola ou alguma coisa escrito desenrola Brasil, algum espaço dentro do aplicativo que você já vai cair direto no site e vai conseguir ter mais informações e ter acesso a essa negociação. E como você falou, Sandro, o prazo final é até o dia 20 de maio, próxima segunda-feira. Essa data já é a segunda prorrogação, então provavelmente não será prorrogado mais. Quem deixou para a última hora, quem está com dívida, quem se enquadra no programa da faixa 1, precisa correr contra o tempo. É com você, Sandro. Obrigado, viu, Flávio? Vamos torcer para que a população que está com dívidas aí tenha um dinheiro aí, condições de quitar isso daí, limpar o nome e seguir a vida em frente. O brasileiro historicamente vive endividado, infelizmente, né? O poder aquisitivo é baixo e a pessoa paga uma e depois já começa a fazer outra dívida. Essa é a verdade. Tomara que as coisas melhorem. O sindicato patronal dos hotéis, restaurantes, bares e similares de Rio Preto e região lança o projeto Conexão Senhores, voltado à capacitação de empresários e gestores do setor. Vamos saber como é que vai funcionar isso daí? A gente conversa mais uma vez com a Joyce Cremonese para falar o que é essa iniciativa que tem o apoio do SEBRAE, né, Joyce? É com você. É isso mesmo, é isso mesmo, Sandro. Tem o apoio do SEBRAE, inclusive é o SEBRAE quem vai dar, né, oferecer essa capacitação aí para esses gestores, né, para esses líderes poderem exercer as suas, exercer as suas funções de forma aí melhor ainda, né? A gente vai conversar com o Paulo Silva, que é o presidente do sindicato. Paulo, com relação então a essa capacitação, né, quais tipos de cursos vão ser oferecidos? Boa tarde. Oi, boa tarde. Olha, os cursos abrangem todas as áreas, tá, tanto de liderança quanto operacional, voltado à gestão de estoque, à própria liderança, finanças, manipulação e higiene, é uma abrangência muito interessante para todo o pessoal do nosso setor poder aí estar se capacitando, uma questão que é muito importante para todos, né? E aí, para participar, então, são os empresários, os proprietários dos estabelecimentos que precisam fazer essa inscrição? Sim, as inscrições são atreladas ao CNPJ, né, da empresa. O pessoal pode procurar o nosso sindicato, fazer a inscrição e a gente convida agora para participar na segunda-feira, às 9h30 da manhã, lá na sede do SEBRAE, aqui em Rio Preto, para que todo mundo conheça o lançamento do projeto, o projeto Conexão Senhores, juntamente com o SEBRAE. Tá certo, Paulo. Obrigada, viu, pelas informações. E para participar, então, o pessoal precisa, então, hoje, né, para participar desse lançamento que o Paulo disse, acessar o site senhoresriopreto.com.br ou, então, pelo telefone 32343488, que é o telefone do sindicato. O pessoal entra em contato, faz a inscrição, então, para esse lançamento, que vai ser agora, na segunda-feira, às 9h30 da manhã. E aí, no lançamento, eles vão divulgar todos os cursos que vão ser oferecidos aí ao longo do ano. Então, o empresário já vai poder ver, olha, isso me interessa, isso não, já vai ver quem ele vai querer inscrever, se organizar. E, inclusive, o Paulo me disse que o SEBRAE, depois, né, num segundo momento, pode até oferecer ali um plus para essas empresas, indo até lá, oferecendo mais algumas informações, como se fosse ali meio que uma consultoria, exatamente para ajudar aí o setor, né, que envolve bares, restaurantes, hotéis, enfim, todo esse setor que faz muito parte da prestação de serviços aqui de São José do Rio Preto, que movimenta a nossa cidade, Sandro. Com certeza, um trabalho muito importante. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Agora, um recado para você. Olha, neste mês de maio, o Supermercados Rondon está com condições incríveis. É o mês do Preço Baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do Preço Baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Arroz no claro, R$ 22,98. Mistura láctea, creme de leite dals, R$ 1,59. Molho de tomate e salsarete. No clube, tudo de bom, R$ 1,48. Leite longa vida bodolate, R$ 3,99. Costelão Bovino, R$ 14,98. Aceio Búsculo Bovino, R$ 18,98. Contrafila Embalado, R$ 29,98. No mês do Preço Baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. No mês do Preço Baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para o Rondon. Vamos falar agora com o público de casa. Você que mandou mensagem, está esperando aí, né? Para voltar para o trabalho. De repente, para um próximo compromisso. Elizabeth, de Rio Preto. Sandro, um abraço para o meu esposo Oswaldo e meu filho Luciano. Somos da Estância Santa Clara. E sempre assisto o primeiro Impacto Interior. Valeu, Elizabeth. Valeu, obrigado, Rio Preto. Vamos lá. Valdir e Fátima Berti, de Aracatuba. Bom dia, Sandro Pires. Família Berti na audiência em Aracatuba. Sextou, um abraço para todos. Olha que maravilha. Tem música aí, DJ. Coloca a música. Sextou, é outro ritmo agora. Júlio de Olímpia. Alô, Julião. Olha lá. Abraço. Sandro Pires, da família Rocha de Olímpia. Estamos aqui na audiência todos os dias. Valeu, Julião. Um abraço para ti. Michele, de Aracatuba. Sandro Pires, um abraço para a minha cunhada Laís, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço. Sempre assisto o programa. Parabéns aí para a cunhada Laís. Tudo de bom. Valeu, obrigado, viu? Vamos para o rápido intervalo comercial? Vamos. Rapidinho, viu? É para tomar água aqui, dar uma hidratada. Mas já já a gente volta. Em instantes, a gente vai falar sobre a direção do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, que reuniu a imprensa para explicar as causas e consequências da superlotação dos leitos destinados a crianças e adolescentes de Rio Preto e região. Não saia daí. Estamos de volta. Meio dia, 48 minutos. Você continua com a gente aqui no SBT Interior, levando a notícia para você de bandeja nesse horário de almoço. Eu sou o garçom da notícia, junto com toda a equipe competente aqui do Primeiro Impacto Interior. Olha, o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto está lotado. É o que afirmam os gestores da instituição. Segundo a diretoria, eles estão com mais de 50% de pacientes acima da capacidade. Você entendeu? É uma capacidade meia. Na UTI, por exemplo, são 22 leitos disponíveis e hoje são 33 crianças internadas. A situação está complicada. Já há algumas semanas. A gente tem observado, inclusive, nos hospitais particulares da cidade, UPAs. Nós fizemos até reportagens mostrando esse cenário de muita procura por atendimento médico. Nessa época do ano, tempos secos, doenças respiratórias começam a aparecer com força. E para explicar o que está acontecendo no HCM, a diretoria convocou hoje uma coletiva e deu detalhes sobre essa atual realidade. Vamos acompanhar. Nós atendemos sempre, sempre, sempre muito acima da nossa capacidade. A gente cria, nós temos para essa, novamente, para esse período sazonal, uma equipe de contingência que trabalha fortemente nisso. Criamos mais leitos de contingência. Estão todos ocupados. Então, chega um momento que fica muito difícil. E a gente coloca em risco a própria instituição e os próprios profissionais de saúde. Então, desde que seja regulado, desde que seja conversado, nosso papel é fazer mais do que nós podemos fazer e nós estamos fazendo mais do que nós podemos fazer. Nós não queremos prejudicar nenhum paciente. Nós queremos atender e prestar um serviço adequado a todos os pacientes que necessitam. Olha, a gente procurou a Secretaria de Estado da Saúde, mas até agora nós não tivemos resposta com relação ao que pode ser feito, ampliação de vagas até a destinação de pacientes para outros hospitais. A gente está falando aí da maior cidade da região noroeste, São José do Rio Preto, que atende também cidades menores aqui da nossa região. São 101 municípios que o hospital de base, que compreende também o hospital da criança e maternidade, atende aqui na nossa região. Então, quando a direção chama a imprensa para realmente fazer esse desabafo, a gente não está aguentando, não está suportando, já estamos acima da capacidade, isso daí compromete, além dos pacientes, até os profissionais, porque imagina só, a gente trouxe a informação aí, é uma capacidade meia, 50% de lotação acima do que é possível, isso daí é muito preocupante realmente. Então, aí tem que ter a mão do governo, a mão aí das autoridades para buscar um caminho, uma alternativa realmente, porque isso daí é sério. E até os hospitais particulares estão com, muitas vezes, lotação ou sistema já crítico. Então, a gente fica aguardando aí possíveis medidas. A Prefeitura de Rio Preto enviou aqui uma resposta com relação a essa situação, eu acho que é importante, até a nossa editora, a Melissa Alcântara mandou para a gente aqui, pode continuar com as imagens aí que eu vou ler a nota que chegou aqui no meu celular, no meu WhatsApp. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a pactuação de leitos hospitalares é feita com vários hospitais no município para referência ao atendimento das urgências, sendo o hospital de base uma referência, assim como o HCM, os mesmos fazem parte da rede de urgência estabelecida junto ao Estado. Bom, assim sendo, o hospital de base HCM são referências cruciais aos atendimentos também dos munícipes de Rio Preto e não exclusivamente de municípios da região, onde ressaltamos que se identifica uma redução importante no recebimento de pacientes oriundos de Rio Preto nesses hospitais percebidos também pela população. E aí segue a nota, nota extensa aqui, eles trazem informações, mas não é muito claro, não é muito claro. Olha, o que traz aí nesse questionamento é que, só para você entender de casa, a Santa Casa, aqui em São José do Rio, é para atendimento exclusivo para os moradores aqui de Rio Preto. E o HB, junto com, creio eu, esse acordo feito com o governo do Estado, acaba atendendo os municípios da região e não é exclusivamente aqui para os moradores de São José do Rio Preto. Aí cria um impasse, né? Porque muitos municípios da nossa região dependem do encaminhamento de pacientes aqui para São José do Rio Preto. Isso aí cria um impasse muito grande. O que tem que ver, tem que ter é um empenho muito grande do governo do Estado para fortalecimento até, criação de outros hospitais nesses outros municípios, que dependem. Nós estamos falando de vidas, estamos falando de pacientes. Então, tem que ter o fortalecimento, a identificação onde está o problema, porque tudo vem aqui para São José do Rio Preto e deixa a população aqui também descoberta. A gente vai ficar acompanhando essa situação, que já é complicada, principalmente nos pequenos municípios aí que têm santas casas realmente em condição financeira bem precária, dependendo até de campanhas feitas através da população. Essa é uma realidade. E ao invés de ter o fortalecimento desses hospitais na região, acaba mandando aqui para São José do Rio Preto e acaba complicando realmente. Vamos ver aí o que o governo do Estado tem a dizer para desafogar o hospital de base, o HCM, que atende a nossa região. E quando se mexe com vidas, é importante a gente destacar aqui a força da população em cobrar os seus representantes mesmo, para que tenha cada vez mais investimento, mais profissionais, mais unidades para desafogar. Porque imagina só, se você precisa do atendimento público, de repente seu filho, seu neto, está precisando ser transferido aqui para São José do Rio Preto, porque na sua cidade não tem um hospital que possa atendê-lo, dependendo do caso. E aí, o que vai encontrar? Vai encontrar a casa lotada aí. Então, é bastante preocupante, situação complicada, vivida aí pela saúde aqui em São José do Rio Preto. E olha, segundo estudos recentes, pelo menos 15 milhões de brasileiros adultos têm diabetes e quase 25% da população tem hipertensão. Uma pesquisa revelou que quem possui essas doenças crônicas tem mais chances de desenvolver sintomas graves da dengue. Veja só. O Emerson faz o tratamento de duas doenças crônicas ao mesmo tempo, diabetes e hipertensão. recentemente, ele contraiu a dengue. Essa já foi a terceira vez e ele ficou preocupado com os sintomas da doença. Na hora que eu levantei, pus o pé no chão, doeu tudo. Daquela tontura, não consegui afirmar as pernas. Duas semanas para recuperar. Aí a segunda vez veio um pouquinho mais fraca, essa última veio um pouquinho mais fraca. Eu acho que já é próprio do organismo, né? A gente cria resistência contra a dengue também. Só que a relação da dengue com a diabetes, em relação à parte de inflamações, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Segundo estudos recentes, atualmente 15 milhões de brasileiros adultos têm diabetes. E quase 25% da população tem hipertensão. Uma pesquisa revelou que quem tem essas doenças crônicas tem mais chances de desenvolver sintomas graves de dengue. Essas pessoas precisam ficar atentas. A gente sabe que o paciente diabético hoje, ele é considerado um paciente com status, uma condição inflamatória mais elevada. Considerando que a dengue também depende, na sua forma mais grave, de uma ativação das vias de inflamação, quando eu tenho dengue, uma doença com inflamação, num paciente que já é inflamado, eu tenho maior risco de evoluir para formas graves da doença. Em relação à hipertensão, não só a hipertensão, mas também outras doenças como insuficiência cardíaca, a doença renal crônica, a gente sabe que é um pouco mais difícil de hidratar esse paciente. E sabendo que o meu paciente não pode receber uma quantidade significativa de soro pela veia, e eu preciso hidratar esse paciente, nessas condições, o meu tratamento ficaria comprometido. Segundo o levantamento feito recentemente pela produção do SBT Interior, cruzando dados da Secretaria Estadual de Saúde com prefeituras, Foram registradas 25 mortes na região de Rio Preto, uma na região de Arasatuba, e uma na região de Presidente Prudente. Os números reforçam a importância da prevenção. Se há uma comorbidade, se há uma doença crônica, eu preciso ter essa doença tratada. Eu preciso que as metas terapêuticas estabelecidas pelo médico, tanto clínico quanto no exame, sejam atingidas. Então eu devo fazer uso regular da medicação, ou por exemplo, no caso do diabetes, em relação à dieta, deve ser apropriada. Além disso, esses pacientes, e aí digo todos os pacientes com comorbidades, com doenças crônicas, eles precisam, no primeiro momento, em que eles já considerem que eles possam ser suspeitos de dengue, ou mesmo confirmados já, eles precisam procurar atendimento médico para receber uma orientação individualizada, uma orientação direcionada para a sua condição clínica, em relação à hidratação, e até mesmo medicações a não serem administradas, não serem tomadas, principalmente por conta própria. Tá aí, muito importante, né? O acompanhamento dessas pessoas para a gente evitar mortes, e principalmente, isso daí depende de toda a população, a prevenção, a dengue, tem que acabar com o mosquito, cada um fazendo a sua lição. Olha, sábado e domingo, vai ser realizada no Shopping Cidade Norte, aqui em Rio Preto, a segunda etapa do Festival Multicultural Arte pela Cidade. A iniciativa é da CIRP, e quem conta para a gente é a Joyce. Fala, Joyce! É, Sandro. Programação aí voltada para a família, principalmente as famílias aqui da região norte de São José do Rio Preto. Essa programação começa amanhã, a partir do meio-dia, e é gratuita, viu? Eu vou conversar com a Elayne, que é gerente de marketing aqui do Shopping. Elayne, o que o pessoal vai encontrar aí nessa programação, que será nesse sábado e domingo? Boa tarde! Boa tarde a todos! Bom, é uma programação repleta para a família toda, tem show infantil, tem dança, tem música clássica, então, é uma cultura dentro do Shopping, para uma programação aí com a família toda. Então, o Shopping convida aí a todos para vir no sábado e no domingo, que tem uma atração para todos os gostos. Então, quem quiser conferir, a programação está no site do Shopping, então, está todos os horários, tanto sábado quanto domingo, você vai encontrar alguma coisa para fazer com a sua família e ficar o dia todo aqui com a gente. A estrutura vai ser montada ali na entrada central, vai ter um local específico, como que vai ser? Isso, vai ter um palco ali na entrada principal, as cadeiras, então, toda a programação, então, tantos shows, as apresentações infantis, os shows infantis, estão todos lá na entrada principal. Então, estão todos convidados aí para aproveitarem esse incentivo, né? Foi uma parceria do Shopping com a CIRP, com a Lei Rouanet, que traz essa atração toda gratuita aí para todo o público. Então, aproveitem e se divirtam. Obrigada, viu, Elane, pelas informações. Então, é isso. Vai ter desde camerata, apresentação de teatro, vai ter grupo infantil, então, assim, é para todos os gostos mesmo e para toda a família poder aproveitar. Então, aqui no Shopping Cidade Norte, no sábado e domingo, a partir do meio-dia, é só chegar. Se tiver alguma dúvida, é só acessar o site da CIRP ou, então, do Cidade Norte, que tem toda a programação, viu, Sandro? Dá para você vir com a família, trazer o filhão aí para poder conferir a programação. É, o pessoal de São José do Rio Preto e da região também. Valeu, parabéns aí pela iniciativa. Iniciativa. Valeu, Joyce! Uma e um, agora quase uma e dois. Quem me chamou? A Mira Filizola está chegando com os destaques do programa da Mira de hoje. Fala, Mira! E aí, galera! Hoje, às 18h30, tem, ó, programa da Mira. Tem o Destino Cultural com o Rodrigo, com várias dicas para o nosso fim de semana, os erros dos bastidores mais esperados e engraçados, e no nosso Gastronomira, a gente vai preparar um doce sensacional, bem diferente, viu, feito com macarrão. É um canole de limão. Eu espero por você, 18h30. Programa da Mira é um oferecimento do Açaí Atacadista. Aqui tem muito mais para você. Maravilha! Valeu, Mira! Uma e dois agora. Tem mensagens aí para a gente ir finalizando aqui, para a gente sair para o final de semana. Gabriela, de Presidente Prudente. Sandro, esses são os meus irmãos Douglas e Gabriel. Hoje o Gabriel, menorzinho, faz nove anos de idade e ele adora ver o programa de vocês. Parabéns, Gabriel! O nome do meu filho. Tudo de bom para você. Muita saúde e paz. Rosa de Aracatuba, não perca o seu programa. Assista todos os dias, final de semana abençoada para todos nós, não é, Rosa? Carola, de Iga Solteira. Boa tarde, Sandro. Manda um abraço aqui para nós, Lázaro, Carola e Hugo. Tá? Sextou. Acho que estava numa festa de peão. Segura, cowboy! Valeu! E Jaminton, de Oswaldo Cruz. Manda um abraço para minha esposa, Eliane. Ótimo programa. Estamos ligadinhos todos os dias. Que maravilha! Acabou! Ah, tem mais uma? Aparecida de Buritama. Olá, Sandro. Não perca o seu programa. É o melhor do interior. Abraço para a Sida. Valeu! Aparecida de Buritama. Acabou o programa. Agora sim, né? Ó, estamos indo para o final de semana para descansar, para ficar com a família, ver os amigos. Segunda-feira a gente está de volta às 11h30 da manhã com mais um Primeiro Impacto Interior. Bom final de semana para todo mundo. Para todo mundo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Carta e Legendas por Quintena Carta e Legendas por Quintena Carta Legenda por Sônia Ruberti